Ops, rasgou? A Aderi resolve para você! Silver Tape Aderi, a multiuso de alta resistência, indicada para fixação, fechamento de diversos materiais, emendas e reparos. Ela adere em tecidos, sofás, mangueiras, lonas, barracas e até aquele tênis surrado que a gente não desapega. Disponível nas versões prata, preta e branca. É a fita que não pode faltar na sua caixa de ferramentas. Viu? Se a vida perde, a gente adere. Siga a Aderi nas redes sociais. Aderi. Colou. Tá colado.